Oi gente, tudo bem? Bom, o nosso convidado de hoje do Fala Deputado é de Pinhauzinho. Ele já foi prefeito e vereador lá na cidade. Aqui na Assembleia Legislativa, ele é vice-presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa e também de Direitos Humanos e faz parte de outras comissões muito importantes aqui da casa. De quem que eu tô falando? Você sabe? Tá aqui, ó. Deputado Fabiano Dalluz, do PP. Vem comigo e vamos saber um pouquinho da história dele na política. Vem comigo. Tudo bem, deputado? Como é que faz? Tudo certo? Podemos conhecer um pouquinho do seu gabinete? Vamos lá. Oi, tudo certo? Começamos pela Gabi, que é o nosso primeiro atendimento aqui do gabinete. Certo. Aqui é onde tudo acontece, deputado? Aqui é onde tudo começa. Começa. Nós temos aqui o nosso departamento de marketing, tem o Luca que trabalha aqui. Aqui é a nossa sala de reuniões, com a exposição de algumas fotos, imagens de pessoas da sociedade da qual a gente procura sempre ouvir, dialogar. Em várias regiões, deputado? Em várias regiões. Tem em todas as regiões do estado aí, por onde a gente anda. Nós temos aqui o nosso departamento jurídico com o Marcel, que é o nosso assessor jurídico. A Ana, a nossa chefe de gabinete. Tem ainda a Dayana, que é a nossa jornalista. E aqui que é onde o gabinete, onde eu atendo, recebo as pessoas, dialogo com elas também. Tem um significado esse quadro aqui, né, deputado? Esse é um quadro muito interessante, porque esse aqui é uma pintura da dona Ivone, que é uma servidora aqui da casa, que faz a limpeza. Que a gente descobriu que ela trabalha com arte e, a partir do momento em que a gente viu o quadro dela, nós escrevemos ela para expor a sua arte no mural aqui da Assembleia Legislativa. Então, é basicamente você dar valor ao trabalho que algumas pessoas fazem por paixão, por amor, não por profissão. E aí a gente valorizou o trabalho dela e ela nos presenteou também com esse quadro. Então, agora que a gente já conheceu um pouquinho do seu gabinete, vamos sentar, conversar um pouquinho sobre os seus projetos e sobre o seu primeiro mandato aqui na Assembleia também, pode ser? Pode ser. Bom, depois de conhecer um pouquinho do gabinete aqui do deputado, né, dos funcionários, né, e saber como é que funciona aqui, a gente vai conversar com o deputado sobre... Primeiro, deputado, eu queria falar com o senhor sobre o seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa. O senhor superou a expectativa, achou que era mais fácil... Obrigada por nos receber aqui no seu gabinete. O que é isso? Então, eu cheguei aqui com muitas dúvidas, né, com uma expectativa do que eu iria aprender, do que eu iria conhecer e também de como me portar aqui dentro. Entender como funciona a Assembleia. Sempre tive muita vontade de contribuir, de colaborar de alguma forma com a nossa região, com o Estado, mas a gente sabe que esse aqui é um mundo diferente do que eu vinha, de vereador, de prefeito, aqui já é uma instância bem maior. E eu vim realmente na expectativa de conseguir me colocar e contribuir. Claro que foi um primeiro mandato, de certa forma, conturbado por tudo que a gente viveu, de pandemia, de processos de impeachment, mas ao mesmo tempo, eu também não tinha noção do quão importantes são as leis que se debatem aqui dentro, o quanto elas influenciam lá fora na sociedade. Isso me chamou a atenção, me fez também repensar e rediscutir os valores que a gente lá fora dá para a Assembleia Legislativa, porque eu tinha uma imagem da Assembleia, enquanto vereador, enquanto prefeito, enquanto cidadão. E passei a ter uma outra visão a partir do momento em que eu convivi aqui dentro e tive noção do que foram e do que são os assuntos debatidos aqui dentro. Isso realmente me fez ter uma expectativa e fico feliz quando eu consigo olhar assim e ver que eu atendi as expectativas que eu criei sobre a minha estada aqui. Bom, o senhor tem algumas bandeiras, né? O senhor coordenou aí frentes de barragens e também do Fórum pelas Energias Água e Solo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, da importância. Logo que nós assumimos aqui, aconteceram aquelas tragédias em Minas Gerais que abalaram e isso nos chamou a atenção no ponto de interrogação. Como é que estão as barragens em Santa Catarina? Por isso que nós criamos a frente, passamos a vistoriar as barragens, a dialogar com o governo, com defesa civil, sobre as condições das barragens. Foram feitos levantamentos e perícias em todas elas, identificados muitos problemas, evitado a construção de algumas que seriam de um risco muito elevado. Então isso chamou a atenção e nos fez tomar um cuidado para não acontecer aquilo que aconteceu lá em Minas Gerais. Então isso foi um cuidado que a gente teve com relação às barragens e também com relação às energias, justamente porque o criar um incentivo para novas formas, fontes de energia, preservando a natureza e ocupando o que a natureza tem a nos oferecer de graça, e isso também foi uma premissa nossa para ajudar não só o setor público, mas a sociedade como um todo. O senhor também se mostrou bastante preocupado com a questão da estiagem. A gente teve um período bem... a gente ainda está nesse período de questão de prejuízos. Como é que a Assembleia está se portando em relação a isso e de que maneira a gente pode ajudar? Eu acho que um dos grandes passos foi a Assembleia discutir com o governo do Estado alternativas de curto, médio e longo prazo. De curto prazo socorreu os agricultores, que eram os principais afetados com a perda de produção. Mas por outro lado, nós estamos enfrentando muitos anos de estiagem. E esta estiagem vem castigando cada vez mais, porque cada vez se perfuram mais poços, se tira água lá embaixo, não se permite mais a água subir, não está se aproveitando a água nos excessos de chuva. Então, nós intensificamos o debate com o governo no sentido de criar fontes, preservação das suas nascentes, dos córregos, criar programa de cisternas e reservatórios para a gente poder estar mais prevenido para quando as próximas estiagens chegarem. A gente sabe que não terminou aqui o ciclo das estiagens. Elas vão continuar e cada vez elas vão afetar mais. Então, tudo o que nós puder fazer agora para evitar os problemas futuros é a grande alternativa que a gente tem para preservar a nossa produção, o nosso consumo, respeitar o meio ambiente, mas ter garantia de que mesmo na estiagem, aqui não vai faltar água nem para a população e nem para os animais. O senhor acha que esse diálogo da Assembleia com o governo conseguiu fazer com que a gente consiga avançar um pouquinho mais nessa questão? Conseguiu porque nós chamamos a atenção do governo. É preciso fazer alguma coisa? A Assembleia demonstrou parceira em ajudar, colaborar, inclusive com a devolução de recursos, antecipação de devolução de valores. Eu vejo que muito vem se avançando por conta do debate que a própria Assembleia puxou com o governo. E a questão do óleo do xisto? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para as pessoas, para elas entenderem. O que é o xisto? Quais são os problemas que causam? Bom, o xisto é uma pedra que tem um óleo, que é um material que é muito utilizado também pela indústria petrolífera, para vários produtos. Só que a forma como é feita essa exploração, ela é uma degradação ambiental. E o que a gente percebeu, e também isso foi logo no primeiro ano do mandato, quando alguns técnicos da região de Papanduva vieram nos trazer essa preocupação, e aí quando nós fomos buscar informação, nós percebemos que uma empresa internacional estava tentando tirar uma licença para explorar 50 mil hectares de terra em Santa Catarina. Isso pegaria na região do meio oeste, pegaria desde a região norte até praticamente cortando o oeste de Santa Catarina, o meio oeste, a região ali do Contestado, com a exploração desse material, desse xisto. Ou seja, tirar essa pedra, levar para um lugar onde ela seria moída, separada do óleo. E ali, aonde se tira a pedra, não nasce mais nada. Nós fomos conhecer a realidade em alguns estados brasileiros, nós fomos pesquisar melhor sobre as disputas, os debates que estavam acontecendo nos Estados Unidos, e nós fomos descobrir que a empresa estava entrando com um pedido de licença de exploração em Santa Catarina. O que nós fizemos foi rapidamente uma audiência pública em Papanduva, que era o principal local escolhido para fazer a exploração, e conseguimos, rapidamente, com a sensibilidade de todos os deputados, criar uma lei proibindo a exploração desse material em Santa Catarina, porque nós estaríamos afetando com o meio do Estado, todo ele estaria prejudicado, não teria mais plantação, não teria mais lavoura, produção de alimentos. Então, pelo lucro de grandes empresas, nós afetaríamos toda uma região do Oeste e do Estado. E isso foi importante para a gente conseguir travar isso, e manter aquela região produtiva e as pessoas com saúde. Pois é, e deu tempo então, né? Deu tempo. Foi em cima do laço, mas deu tempo. E demorou muito tempo para que... Bom, a gente sabe que a audiência pública demora, né? Mas conseguiram em tempo recorde, assim... O processo aqui na Assembleia, entre a entrada do projeto, análise, audiência pública e aprovação dele, durou em torno de 40 dias. Foi rápido. E aí houve sensibilidade também dos técnicos da área ambiental, que não emitiram nenhuma licença, sabendo que esse projeto estava em debate aqui na Assembleia. Então, deu tempo de nós barrar. Que bom. E qual é uma outra bandeira que o senhor luta aí aqui na Assembleia? Eu luto muito por esse lado humano da sociedade. Porque eu vejo assim, para ajudar os ricos, sobram pessoas. Mas para estender o olhar para os pobres, às vezes faltam pessoas. Nós somos um Estado que tem uma capacidade, uma organização, uma estrutura fenomenal. Mas nós somos um Estado que também tem deficiências. Nós temos muitas pessoas que não têm água encanada em casa, tem pessoas que não têm famílias, que não têm banheiro em casa, tem famílias que não têm casa. Nós temos uma condição de produção de alimentos muito grande, que falta só organizar esse setor. Nós temos inúmeras pessoas imigrantes vindo para cá, buscando uma nova vida. E como é que a gente acolhe essas pessoas? Nós temos problemas com saúde mental. Nós estamos discutindo agora a regulamentação dos objetivos da ONU aqui, que é erradicar a fome, a pobreza, reduzir o analfabetismo. Então eu acho que esse lado que toca mais com as pessoas, que pouca gente se preocupa, é justamente esse que nós estamos dando mais atenção. E aí eu acho que entra também a luta dos bebês com atrofia muscular espinhal, né? Esse também foi um assunto que chegou a nós através de uma família, que começou por uma família de saudades, com uma menininha com um ano. E aí toda aquela campanha para conseguir 12 milhões para comprar medicamentos para ela. e dela nós fomos descobrir uma outra em Xancherê, uma outra em Tayhó, uma outra em Concórdia. E nós fomos descobrir que é uma doença rara no mundo, porém com muitas crianças em Santa Catarina. E todas nessa campanha de conseguir 12 milhões de reais. Então tu imagina para um pai que já tem a frustração de estar o filho com o diagnóstico de ânimo. E aí a frustração de não conseguir recurso para comprar o medicamento para curar o seu filho. A dor que isso é também para os pais, sem contar o sofrimento das crianças. Nós fizemos um movimento com as famílias, um movimento junto ao governo. O governador sancionou uma isenção do imposto aqui em Santa Catarina. Fizemos um movimento no governo federal. Conseguimos fazer o governo incluir esse medicamento para ser aplicado no Brasil e não mais só nos Estados Unidos. Depois, no segundo passo, conseguimos fazer com que o governo criasse uma tabela através da Anvisa do valor desse medicamento, que reduziu de 12 para 6 milhões e meio. E agora a nossa luta é pela inclusão desse medicamento no SUS, para que ele possa ser fornecido a todas as crianças, que não são muitas, mas que merecem tomar essa medicação e parar com a evolução da doença, que esse é o mais importante. E esse é um trabalho do senhor e da sua equipe, sempre de fiscalização para saber como está, porque não é um trabalho fácil, né? Não, nós aqui dividimos as tarefas, toda a equipe ajuda, cada um é responsável por um setor para ajudar a acompanhar, ver como é que está, onde nós podemos empurrar um pouquinho mais, o que dá para se trabalhar um pouco mais sobre isso. Então, o trabalho em equipe sempre dá certo. É, porque muitas vezes as pessoas que estão aí do outro lado da tela, elas não sabem como é o trabalho de um deputado, né? E que o deputado trabalha bastante, né? Às vezes ele está na sua base. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também da... Como é que o senhor pensa um projeto de lei? Como é que é o seu dia a dia? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho. Bom, eu venho para cá toda segunda-feira, fico até na quinta-feira, ao meio-dia, quando encerra a sessão. Na quinta eu saio e vou para alguma região do estado. Eu fico de quinta à tarde até no domingo rodando alguma região. Normalmente o meu descanso é domingo à tarde e à noite, que é quando eu consigo ficar um pouco com a família. E nessas regiões eu procuro não ir somente nas prefeituras, né? Mas eu procuro ir nos bairros, nas comunidades, reunir com grupos, com entidades. E é desses encontros que as pessoas nos passam muito das demandas que elas têm, das necessidades que determinada região tem. E é a partir daí que nós construímos um projeto de lei, uma moção, uma indicação. E também por essa abertura que a gente dá das pessoas terem a liberdade de virem conversar, de virem falar das situações, para que a gente possa, na medida do possível, contribuir. Sobre a questão do... O senhor está falando que nessas visitas, né? Algumas demandas chegam aqui para vocês. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o consórcio de usinas de asfalto, que foi idealizado pelo senhor, né? Bom, essa foi uma novidade que nós criamos lá em 2010. Criamos um primeiro consórcio público na linha da infraestrutura rodoviária, que era uma união de... Começamos em seis municípios, hoje o consórcio tem 16. O objetivo era o quê? Trabalhar conjunto para recuperar as rodovias, asfaltar as rodovias do perímetro urbano, rural, juntando funcionários de todas as prefeituras, montando uma nova equipe de trabalho. Compramos os equipamentos e conseguimos fazer o nosso asfalto com qualidade, reduzindo custos. E o governo do estado gostou da ideia, entendeu o que era a proposta de trabalhar conjuntamente com os municípios. E a partir dali se criaram sete consórcios em Santa Catarina. O governo do estado tem liberado recursos para que os municípios possam comprar os equipamentos e a matéria-prima para iniciar a pavimentação. Então é uma alternativa que mostra que ao invés de os municípios competirem entre si, eles trabalham unidos para resolver problemas que são locais. Ligação asfáltica entre municípios, corrigir trechos, melhorar rodovias. Então essa foi uma novidade que nós implantamos lá em 2010 e que agora, nesse governo, que começou a ganhar corpo em todo o estado. Bom, deputado, queria agradecer. Obrigada por mostrar para a gente um pouquinho do seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa. E eu queria que o senhor mandasse um recado para o pessoal que está assistindo a gente. Eu quero agradecer a você, agradecer a todos que nos acompanham, dizer que é sempre bom estar aqui defendendo os interesses dos catarinenses, principalmente daqueles que mais precisam, dizer que o nosso estado é maravilhoso e que juntos nós temos muito o que conquistar ainda aqui para Santa Catarina. Obrigado. Obrigada, então, deputado. E se você aí de casa quiser saber um pouquinho mais sobre essa minha conversa aqui com o deputado Fabiano da Luz, vá lá no YouTube. Tá bom? Obrigada e até a próxima. E até a próxima.